Essa é a regra número um do Warren Buffett, nunca perca dinheiro. E tem a regra número dois, que é sempre se lembre da primeira regra, que é nunca perder dinheiro. Ou seja, acho que a regra básica para todo investidor é não devo perder dinheiro. O que é perder dinheiro? Acho que a gente pode explorar um pouquinho essa palavra. Ah, não quero perder dinheiro. Quer dizer que se eu investir e tiver meu patrimônio reduzido 10%, 20%, é perder dinheiro? Às vezes não. Às vezes você acabou de te dar o maior ensinamento e acabou de pagar um curso ao vivo, na pele. O que é isso? Então, perder dinheiro é quando você comete, no meu ponto de vista, diversos erros rotineiramente. Ou seja, perdeu dinheiro nessa ação, aí foi lá, não estudou, não visitou por que você perdeu dinheiro nessa posição, não entendeu o que você errou da estratégia, e aí você vai lá e investe novamente na mesma estratégia, e perde dinheiro de novo, e perde dinheiro de novo, e perde dinheiro de novo, fazendo a mesma coisa. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque perder dinheiro na Bolsa de Valores não é só diminuir patrimônio, é sim manter na estratégia errada por muito tempo, sem se corrigir ou sem prestar atenção para entender o que aconteceu. Eu sempre falo isso, a primeira ação que eu comprei, se eu não me engano, eu acho que a primeira grande ação que eu comprei foi Cielo. E cara, estava falando com um amigo meu, ele falou assim, não, Toma, se ele era trader, eu tentava fazer um trade ali na hora do almoço, da outra empresa que eu trabalhava, e ele virava assim, não, Toma, se a Cielo romper 12, pô, estouramos, vamos ficar rico. E aí, sem saber o que estava acontecendo, eu fui lá e comprei Cielo. Ah, comprei lá um lote cheio, nem lembro o quanto, depois eu preciso ver se eu tenho as notas de corretagem, devo ter isso aí em algum lugar lá em casa. Mas o que aconteceu? Eu comprei ações, sem saber muita coisa, na indicação e na recomendação de um amigo meu. O que aconteceu? Cielo nunca bateu 12, né? E virou o mercado, e o mercado começou a derreter para Cielo, começou a perder valor. E eu falei, caramba, estou perdendo, mas meu amigo estava convicto ali que, pô, se batesse, né, se o mercado fosse bem, Cielo tinha alguns pontos positivos na análise de mercado, tinha visto algumas documentações e tudo mais, não entendia nada do mercado naquela época. E aí eu comecei a entender que, cara, o que está acontecendo aqui? E, no final das contas, eu vendi com muito prejuízo, não lembro qual foi o prejuízo, mas eu perdi dinheiro. Aí eu acho que vale a troca de ideia, perdi dinheiro. Mas o que eu ganhei de conhecimento nessa jornada de pouco tempo, que eu, entre aspas, perdi dinheiro, na verdade, eu estava investindo no meu conhecimento, eu entendi que aquilo ali era um jogo que eu teria muita possibilidade de ser feliz, gostava muito de mercado financeiro, já vinha estudando algumas coisas e eu falei, cara, da mesma maneira que eu perdi dinheiro, eu posso ganhar. Por que eu perdi dinheiro? Ah, porque eu não analisei isso, isso e isso, pô, sigo uma recomendação, vi isso aqui, mas, cara, se eu tivesse analisado isso aqui, talvez eu teria levantado uma bandeira e entendido que aquilo ali talvez não seja a principal motivação para investir. Pô, então eu considero que o dinheiro que eu perdi ali, na verdade, foi um dos maiores investimentos que eu tive. Então, qual que é a regra, né, para o investidor não perder dinheiro? Cara, invista, mas sempre que sair no prejuízo, busque conhecer e reverter esse prejuízo em conhecimento. Aí sim, você vai ficar, no meu ponto de vista, cada vez mais conhecedor. Outras coisas que são bem importantes a gente pontuar, né, para o investidor sair daquele risco de, ah, nossa, isso aqui é um bom investimento e isso aqui é uma pegadinha. Cara, todo investimento que ele te garante uma rentabilidade, que não seja uma rentabilidade de renda fixa, fuja, que provavelmente isso aí é golpe. Que nem já falou aqui, nenhum investimento ele dura muito tempo, 3, 5, 10% ao mês. Se alguém te oferecer isso, provavelmente é golpe, caia fora naquele instante que a pessoa te oferecer isso. Outras coisas também de ganho rápido. Última oportunidade, oportunidade relâmpago, cara, melhor momento para você investir nessa ação, depois que passar isso, você nunca mais vai ter essa janela de oportunidade. Não, essas coisas não existem. O mercado é cíclico, ele vai e volta, tem momentos de entrada, tem momentos de saída, tem janelas de oportunidade, mas nunca é naquele segundo, naquele dia, naquele horário. Se alguém está fazendo isso com você, provavelmente ele está ganhando em cima desse timing. E você provavelmente vai sair no prejuízo, porque se a proposta fosse tão boa, de 10% ao mês, eu jamais venderia isso. Eu colocaria todo o meu patrimônio nisso e multiplicaria o meu patrimônio. Não venderia um curso falando sobre isso, não venderia um ativo falando sobre isso, e também não influenciaria outras pessoas a irem nesse caminho, porque é muito provavelmente uma grande mentira para colocar seu patrimônio em risco. Então, fuja de oportunidades que são mirabolantes e que ninguém no Brasil encontrou uma oportunidade como essa. Cara, provavelmente isso aí tem um cheiro de golpe, deve ser golpe, então fuja dessas rápidas recomendações de multiplicação de patrimônio a curto prazo. E esse aqui foi mais um corte do podcast do Mundo Invest. Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e já separei mais dois vídeos para você continuar assistindo nossos cortes. E aí E aí E aí Tchau, tchau.